Tá biscando? Tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tirando a Suzuki Godz aqui da da raja um pouco. Ignorei usar ela depois que eu mexer no banco. Eu fiz um banco, dou uma mexida no banco dela, ficar um pouquinho mais confortável pra viajar. Testando aqui também esse microfone nesse capacete que é outro microfone, pra ver como que vai ficar. Vendo aí que você aí tem curtido duas horas, hoje Sábado à noite, tudo parado ainda, mas é um vídeozinho curto, só mesmo pra falar aqui do, da câmara, do microfone, esquenta essa moto e você ir pra aí. Tá curtindo a minha cidade à noite, porque, não tem muita coisa nessa área da cidade aqui não, essa é uma área bem sossegada, mas breve ali, tô indo ali no açaí, melhor açaí do Moçados, lá, lá já é a parte central da cidade. E tem uns lugares onde concentra muita moto, assim, da galera aqui. Mas deixa eu te falar aqui, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito a essa moto aqui. Eu vi em uma matéria do Chico Sepúlveda, lá e sobre a SV Nova, qual comprar e sobre a a MTZ 07, essas motos acima de 600 cilindrada, aqui é a opinião do ano. Eu tenho essa moto aqui há quase um ano, e essa moto, o que eu tenho pra falar pra quem tem, pra quem você nunca andou numa Suzuki Gladius, ou numa, ou numa Trail, né, uma V-Strom, vou te falar, você não vai achar nada tão melhor ou superior assim, do que, esse motor, dois cilindros, em veia a 90 graus, tem torque, é bruta, muito bruta, anda, acima dos 200 por hora, é uma moto econômica, porque tem muito torque, você consegue andar, ó, 28 km, 30 km, 3ª marcha, 4ª marcha aqui, você pode andar em baixa velocidade, com marcha mais fraca, é uma moto que eu já viajei com ela, ela ela não dá, nada, você só faz uma manutenção básica, básica, básica mesmo, e, e quando eu saio muito na estrada, eu adapto essa, essa bolha aqui, deu trabalho, agora isso aqui deu trabalho, eu acertei, ficou ótimo, eu viajo, saio muito na estrada, vou te falar, é moto, é moto, você comprar e ficar por resto da vida, porque, a moto, a moto não, não gasta, tanto assim, ela já chegou a fazer 28 km comigo na estrada, andando entre 100 e 130 km, é uma moto que, bonita, grande, um pouco pesada, mas é baixa, eu tenho 1,72 km, é uma moto baixa, você pode andar de boa, minha esposa, minha esposa viajou, com o banco novo, ainda não, mas com, depois não tinha no banco, não, mas já viajou comigo, ela não reclamou, e, é uma moto que, você, pode mexer, o que você quiser, agora, eu, pra mim, a melhor forma, que eu achei do zero, foi o original, eu, 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 botei, dom, tipo, óxido, eu, botei retrovisor esportivo, tem aí no meu canal, se você dá uma olhadinha aí, no card aí, eu fiz muita coisa, ponteiros, mas, eu, acabei, voltando pro original, ela é uma moto que, original, ela, eu, baixei ela, a melhor forma de, de andar com ela, principalmente, viajando com ela, a economia, o torque, é, a, 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 a resposta, ela acelera bem, ó, você tá andando devagarzinho, como eu tô aqui, ela vai, você tá respeitando ela, ó, você vai embora, ó, mas, se você torceu, o, o, o cabo, se você enrolar o cabo, ó, meu feio, se você enrolar o cabo, ela vai também, entendeu, é, 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 é uma moto que, pô, quem é dando uma dois cilindros, dessa aqui, ó, ela é, botei, com a MT-07, anda, mesma coisa, que, embora o motor, ó, que eu sou, aí, vai ter, é, muito bom, mas, vou te falar, aqui, não tem nada, pra, não, pra nenhuma dessas, não, não tem um vão, que dá quatro cilindros, mas, em compensação, te dá estabilidade, pra viagem, não gasta muito, não bebe muito, manutenção, é, boa, as peças, não são, tão, tão, complicadas, assim, você acha, muita peça, no mercado livre, são motos, que, aprovada, porque, tem desde 2009, então, é isso aí, se você tá pensando em pegar uma 600, aqui, Suzukra, de 650, pra pegar sem medo, irmão, você vai gostar muito, muito, vai ter moto, moto, pra vida inteira, segura, moto, pra não, arrepender, aqui, não tem que você chamar a Suzuk, não, mas, tem, ó, a, a, o representante da oficina, que, que, faz, que, faz uma manutenção, mas, tem bons mecânicos, então, você, não vai arrepender, comprar uma bicha, uma bruta, dessa, não, você, vai, tá, montado, e, quem, vou pegar, como, saindo a 250, com a 300, não, vai, assustar, tanto, porque, se você, sai de boa, é, ela sai de boa, mas, se, você, acelerar, menino, ela, vai, ela, vai, vai, rindo, descer aqui, porque, tá, faz, tá, tá, pertinho, dessa, outra, aqui, é, o visual, é, o visual, é, o visual, se você, gostou do vídeo, se inscreveu no canal, né, deixa o like, aí, beleza,